Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando a nossa série aqui de Tomb Raider, The Books on the Table, Shadow of the Rivals E vamos continuar a nossa campanha aqui, nesse jogo que tá prometendo, hein rapaz? Eu sei que é cedo pra falar Olha aqui, olha aí, tem uma corda aqui, rapaz, corta aí Olha! É, fi, o negócio é tenso aqui Ali dá pra descer? Será que tem alguma coisa? Não tem, aparentemente não tem Olha aí, uma coisa egípcia não, maia, pô, egípcia Que isso? Nossa, isso não é bom É, fi, o A trindade tá abrindo o caminho Tô vendo, tá causando tremores Tem uma pirâmide, vou chegar até intention Vai, vai, vai Uh, 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 sobe Sobe, 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 não dá tempo Sobe não dá tempo Aí Olha aí, tem uns breguetsets aqui, madeira de lei para criar blá 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 blá, isso aqui está com as marquinhas, o que é que aquilo está escrito ali, olha lá, olha aquilo ali. É, não dá para entrar aqui, nem por aqui, nem por aqui dá para subir ou não, não dá. Infelizmente eu vou ter que dar a volta, olha aí, opa, ali ó, peraí, deixa eu ver aqui em cima ali, antes de ir ali, posso usar o carrinho, preciso achar um jeito de chegar no outro lado, posso usar o carrinho, tá. Posso usar o carrinho para erguer os sinos. Hum, caiu o negócio ali ou tem impressão minha? Posso usar o carrinho para erguer os sinos. Ah, ela fica falando as coisas. Opa, olha lá, tem impressão minha ou tem o Birinite ali, rapaz. Tem que ficar de olho nesses Birinite aí. O negócio fica fazendo barulho aqui. Bem, vamos usar o carrinho então. Tem que empurrar. Eita Berg. E aí. Show. 50 de XP. Mas daí eu vou para onde agora? Eu tenho que ir para lá, mas para cá. Ah, peraí, acho que agora o negócio subiu. Tô entendendo, tô manjando, tô manjando. Aqui ó, falei. Caraca, velho. Caraca, velho. Pula, 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 pula. Vai. Meu Deus do céu. Eu gosto de me matar do coração. Olha aqui, o que que é isso? É um relatório, não sei daqui. Relato estranho. Relato estranho de gente esquisita. Ah, aquele aqui é aquele negócio de deixar amarrar a corda. Só falta ela ter um motorzinho também que nem... Não, não tem. Olha, eu tô vendo o negócio brilhando ali embaixo, cara. Eu vi, eu vi. Tô com o olho aguçado para itens. Itens, itens e mais itens. Olha ali ó. Olha ali, cara. O que que é isso aqui? Será que ela prende a corda ali? Olha aí, rapaz. Ah, vamos ver então ali. Vamos ver o que que tem ali. Olha aí, rapaz. Você tem que ficar atento, ó. Tem uns negócios brilhando ali, ó. Esse é ouro? Nossa, olha aí os... Tesouro dos Titicaca. Baús. Não tem recursos raros. Para abrir você precisa de gazu. Ah, você tá de brincadeira. Depois... Depois dá pra voltar aqui? Não tem uma gazuinha. Uma gazu, cara. Boa, sacanagem. Mó trampo pra chegar aqui. Bora. Vamos embora. Vamos embora. Que o negócio aqui é tenso. Olha aí murais. Ganhando bastante XP. Templo da lua. Templo da lua. Nossa. Achei que ia cair aqui. Opa. Opa. Gente morta para todo lado aqui, cara. Que loucura. Ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Agora eu tive a impressão que dá pra padecer ali, hein. Antes tem que pôr o carrinho na plataforma giratória. Antes eu tenho que pôr o carrinho na plataforma giratória. Ah, deve ser esse carrinho. Antes tem que pôr o carrinho na plataforma giratória. Hum, muito bem. Então vamos colocar o carrinho. Posso girar a plataforma com essa alavanca. Ok. Cadê aqui o Y? Não, acho que eu não fiz. Ah, peraí, 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 peraí. Tá, 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 tô entendendo, tô entendendo. Ali em cima. Tá, 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 tô entendendo, tô entendendo. Ok, tô entendendo, tô entendendo. Hmm, hum, hum, hum. Não, acho que eu rodei demais Aí O que é isso? É, é isso aí Pelo menos tá alinhado aqui Aí o que eu faço? Empurro? Pera aí Não, acho que eu tenho que puxar Até parece que ela teria força pra puxar um carrinho desse, né? Pera aí Ah tá, acho que eu já entendi Eu tô vendo que tem a corda aqui no carrinho Então acho que tem que fazer aquele esquema aqui, ó Ah, é, eu falei, ela não ia ter força pra puxar isso aqui, né? Entendi, tá entendendo, rapaz Aí, pronto Aí Deve ter que cortar Hum, vai Vixi Menos mal Vai ganhar as pontinhas ali E não tem que fazer mais nada Eu tenho que... Não, pera aí Ah, aquele negócio subiu, né? Ah, tá, 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 tá Por que ela fica apagando a... I believe I can fly É tenso, cara, porque... Fico com medo de cair E agora, pra onde eu vou? Posso cair aqui Eu tô com medo de cair ali e morrer Mas pro outro lado também não dá pra ir É, eu acho que eu tenho que... Pular aqui I believe I can fly Eu acho que tinha que pular, mas não era bem assim Caraca, velho O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá, 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 tá Ok Pô, mas deve que ela... Ah, não Pela altura ali Teva pra sobreviver, hein, dona Ah Bobeou ali E aí a gente dá um rapel É isso mesmo Jona Jona tem um mural aqui Ele mostra uma caixa A inscrição diz A caixa prateada de Yesthel Deve ser o que tá na cidade oculta Isso é o mito maia Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan O deus da criação O deus da criação O deus da criação Espera, tem mais Parece uma série de cataclismos Um tsunami Uma tempestade Um terremoto Erupção vulcânica Mas que deus da criação, hein Bom, na crença maia Kukulkan é o deus da criação e da destruição Parece a constelação de Hydra Mas as estrelas estão desalinhadas Ok Tem que rodar aqui pelo jeito Jona, encontrei um punhal Tenho uma inscrição A chave do coração de Yesthel Abre a porta da purificação A trindade não pode obter isso Vamos rolar Merda Para Portas da trindade estão chegando Quando tira assim Vai descer A bola Bola de pedra rolando Caraca Eu acho que não prestou não, hein O que foi que eu fiz? Merda Jona, vai para um terreno elevado Ah, não Você pegou ou não pegou? Rápido Ixi Caraca, velho Quebra aí, filho O machadinho dela Eu vou te falar É pra isso que são os reforços Ok Ó, estilo Rambo, hein Pronto Quietinho Ninguém viu Ninguém viu Tá tudo certinho, rapaz Aqui com a bomba Tá tudo Já, já Terminei Me ajuda a preparar Essas luzes Aqui Operação Blackout Começou Nenhum dos trabalhadores Deixa a área com vida Operação Blackout Nós planejamos para isso Asegurem o perímetro O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer Que as leituras estão absurdas Vamos nos certificar De que o perímetro se assegura Para quando o comandante Hork chegar Estaremos prontos Isso Menos um Ah, tá Beleza Cara, é muito parecido Com o outro jogo Aí Tá muito parecido Com o outro jogo Rapaz Vamos pegando os bagunhinhos Nossa Já atravessou a cabeça do cara Aí sim Aí sim Eu gostei Ih, estão matando A galera Peraí Tô chegando Tô chegando, galera Aí Munição Ixi Quando o jogo te dá munição Você já sabe o que vai rolar, né Quando o jogo te dá munição Preciso ser rápida Certo Vamos nos livrar dos corpos Ok Você Monitora o sinal da polícia Nos avise quando relatarem os disparos Hork e os reforços estão a caminho Quero tudo pronto para quando chegarem aqui Isso, vem pra cá Malditos arqueólogos Fico feliz de nos avisarmos deles É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo Bem, hoje eles conseguiram Espero que tenha valido a pena É, os filhos da puta deviam ter ficado na delista Acabamento, aqui é o líder Gama Cadê os repórteros? Não vem com o cobertinho O lugar está seguro Mas precisamos de cobertura Tenho certeza que ouvi alguma coisa Não viu, não viu, não viu, não viu Olha aí, caixinhas, caixinhas Mais alguma coisa aqui, não tem Estou pegando tudo que eu consigo pegar, galera Porque eu não sei qual é a treta que vai rolar depois Deixa eu ver aqui Olha aí, eu estou falando Calma aí, tem uma coisa aqui de vida Opa, coisas amarelas Vamos levar eles pra dentro hoje à noite Ótimo A última coisa que precisamos É que um policial jogue uma granada Do outro lado da muralha Bem em cima deles Onde estão os reforços? Um cara aqui Tem Três caras O que você acha que causou isso? Será que eu não tenho nada pra jogar nos caras? Vou tentar Segure para fazer a granada Temos que ficar de guarda no muro Eu vou tentar Matei os dois, ó Aí sim Caraca, velho Os caras chegam tão rápido assim Olha os caras com os mosquiteiros na cara ali Equipe Edson Equipe arma Merda, tem mais Aí Aí Olha aí Caraca, velho Olha aí Uma munição Munição Latinha Deixa eu ver Aqui Esse lado eu não subi, né? Não sei se tem alguma coisa aqui Olha aí Tá vendo? Ah, rapaz Itens, itens E mais itens É sempre importante Engraçado que a latinha Ela não guarda pra fazer Tipo, ela Se você pega outra coisa Ela joga no chão A garrafa aqui Acho que não precisava também Munição É, os careta aqui Não duraram muito não, hein? Também explodiu tudo ali, ó Levou todo mundo, cara É Aqui não tem mais Mais nada, não Esse portão aqui Mas é aqui Desse lado aqui que tem Uh, caixas, caixas E o helicóptero vai ficar ali agora? Eita Pare Não a machuquem Lara Croft Não era assim que esperava te conhecer Sabe, eu estive interessado em seu trabalho A trindade sempre está A chave de Jacques Chal Eu sacrifiquei a minha vida Por isso A caixa prateada de Chal Me dê Está aí, lugar seguro Você não a tem Prepare o helicóptero Temos que sair agora Nunca pensei que você simplesmente a pegaria Com esta chave e a caixa prateada Podemos recriar o mundo Sem fraqueza, sem crueldade E certamente sem nada disso Mas sem a caixa O apocalipse A morte do sol Você está mentindo Lara Você sentiu quando pegou a chave Tremores são comuns O tsunami se aproxima E é a primeira de muitas catástrofes A culpa é sua Você teria feito o mesmo Deus Sim Ao pegar a chave Você deu início ao apocalipse Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação começou Agora tudo depende de mim Pegue um pará-la Antes que consuma todos nós Caraca, velho Caraca, velho Vixe Eita Nossa Vixe Ah, pronto, quer ver que ela vai morrer Em um negócio enfiado na barriga Opa Pega, pega Será que eu tenho que ir desviando? Acho que eu tenho que ir desviando Aqui dos Billy Knight Que isso, cara Pega aí, pega minha mão Ah, isso que foi que ela Prontou ali, hein Pegando aquela chave Apocalipse mesmo Galera, tu Nossa Vai, 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 vai Aí Eu não sei se eu tô ajudando em alguma coisa aqui Caraca, velho Caraca Vixe, olha quanta gente morta Vamos nadar mais rápido Tá Vixe, que dó A galera morta aqui Bolsão de ar, bolsão de ar, bolsão de ar Beleza Beleza Vai, 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 vai Vai, fica O negócio tá tenso aqui Aqui Vixe Vixe Para subir, 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 subir Não é aqui, é ali Nossa Peraí, tá bloqueado aqui O que que é? Vixe Rapaz Ficou caos aqui Nossa Peraí Y Vai, vai, vai Tô apertando, filho Vai Nossa Preciso chamar Eu não tô conseguindo controlar praticamente ela aqui Aqui, aqui, aqui Sobe, sobe, sobe Caraca, velho O negócio tá se vingando dela aqui mesmo Sobe, sobe, sobe Pra que lado, pra que lado, pra que lado, pra cá, pra cá Nossa Tá bom Entendi I believe É que é claro Meu Deus Deus do céu Rapaz O negócio aqui é tenso Aí, aí Outro lado Acho que é pra cá Nossa Meu amigo Charlie Brown Não, 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 não Ai, meu Deus Ai, 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 vai, 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 acelera, 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 acelera Ali não, pô Ali não, pô Eu, essa Lara, essa Lara nunca salva ninguém, cara Ai Demorei Bora lá, bora lá, bora lá Bobei ali, porque eu fiquei Tipo, sabe quando você fica ali, poxa Os cara Os cara mataram o molequinho mesmo Uma criança no jogo, cara E aí, demorei demais ali pra Pra continuar ali Que agora que eu tô vendo ali, ó Tem que subir Queria poder Aí pra cima Jonah 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 Lara Eu tava preocupado Eu falei Pior O que quer dizer? Domingos Ele tacou o punhal Eu o perdi Depois de tudo o que meu pai passou Dei a trindade exatamente o que queriam Ele vai usar a caixa e a faca pra recriar o mundo Pra recriar como? Não sei Ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza Um homem como ele, nós temos que impedir A culpa é minha Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo Não, 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 não Temos que chegar na cidade oculta antes da trindade Temos que achar a caixa pra teatro Tá bom Mas primeiro Vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras E daí vamos atrás da caixa Ninguém está seguro Não se ele pegar a caixa antes Eu tenho que ir Eu sou a única É a única que pode fazer o que? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara Nem tudo gira em torno de você Eles precisam da gente aqui Podemos fazer o bem agora Além disso Que pista temos pra continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa E coroas de prata Pra chegar à cidade oculta Caraca, velho Interpretação Captação dos movimentos faciais Tá impressionante Pois é, o cara botou ela no lugar O mundo desabando também Realmente, tem que pensar um pouco nos outros também Ainda mais no caso dela Que todo mundo que está perto dela sempre morre Impressionante Olha a desgraça Deu uma tsunami Sei lá o que foi O que aconteceu ali Ah, agora voltou pra Pro início daquela cena Do começo do filme Que a gente já sabe o final, né? Porque começou com o final dessa cena Aparentemente Eu acho que Estamos procurando Uma montanha vulcânica Coroa de prata Provavelmente São nuvens Eu não consigo tirar Aquelas pessoas da minha cabeça Elas perderam tudo O enigma diz Busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata Onde as gêmeas conferenciam Me pergunto o que seriam os gêmeos Essa tempestade parece vergonha É só um pouco de chuva Vamos nos concentrar na montanha nublada Uma montanha nublada Se a acharmos Como saberemos que é a certa? Instinto É nossa única pista O mural diz Que haverá mais desastres A melhor maneira de ajudarmos ele É impedir isso e a trindade Tá bom Mas como vamos saber? Jonah O que eu senti Quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso Eu senti que despertei alguma coisa Sei que não faz sentido Sei que é difícil de acreditar Mas tem que confiar em mim Precisamos confiar um no outro Ei Acho que encontrei alguma coisa Sério? É isso Não gosto dessa tempestade Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto Acho que uma turbulência Não pararia a trindade Miguel, tem algum lugar pra pousar? Sim, deixo vocês perto de Wabia Vamos Caraca, velho Caraca, velho É, agora voltou pra aquela cena do começo Não, 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 não Não, 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 não Nossa Cara, mas eu ainda tô chocado com a qualidade gráfica desse jogo Meu amigo charlaton E os macacos assassinos da Babilônia Nossa, olha essa floresta Meu amigo Ganhamos mais um ponto ali pelo jeito Bem galera Já passou de 30 minutos esse vídeo Como eu falei, eu não cortei Porque ainda Eu acho que não era o momento certo Temos que encontrar um acampamento aqui Mas a gente continua a nossa peripécie aqui A partir do próximo vídeo Beleza? Valeu Até a próxima E Bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho